Nesse vídeo, eu vou falar detalhadamente sobre uma arritmia chamada fibrilação atrial. Vou falar mecanismos, por que ele ocorre, por que algumas pessoas podem se beneficiar com o procedimento de ablação e muito mais. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem para o vídeo. Imagina você, sem ter nenhum problema de saúde, começar com uma crise de arritmia cardíaca de uma vez, acelerando o coração e essa crise, ela faltar o ar, ela ter sintomas de dor no peito, você não saber o que fazer, porque simplesmente o seu coração está batendo, acelerado, descompassado de uma forma irregular e te pegou praticamente de surpresa. Você não tem nenhum problema de saúde e isso aconteceu com você. Você teve uma fibrilação atrial. Essa é uma das arritmias mais comuns que nós temos no mundo e ela pode acontecer em qualquer pessoa de qualquer idade. É certo que ela acontece muito mais em pessoas mais velhas depois dos 50, 60 anos de idade, mas isso não quer dizer que não possa acontecer em pessoas jovens. E esses casos que eu vou falar aqui para vocês são casos que eu já mostrei aqui, mas repito, alguns casos aqui são repetições, mas porque acontecem mesmo. Arritmias cardíacas do tipo fibrilação atrial, elas descoordenam, descompassam todo o seu coração. O seu coração, que ele bate no motor como se fosse um motor de dois tempos, quando vem essa arritmia cardíaca, a parte de cima do coração, ela fica totalmente batendo de forma irregular e isso não causa contração efetiva para o coração. Ou seja, o seu coração, ele perde a força em cerca de 20, 25% por conta que você entrou nessa arritmia cardíaca. Se você é uma pessoa jovem, isso nem vai fazer falta para você, mas se você é uma pessoa que tem problemas no coração, que tem um coração já dilatado, uma miocardiopatia, isso sim vai faltar. Entretanto, tem pessoas que não tem problema nenhum no coração e essa arritmia começa, fica acelerada por meses, por dias, por anos e essa arritmia não passa e o paciente às vezes nem sentiu muita coisa e o problema é que ela evolui para um caso de taquicardiomiopatia. O coração acelerado por muito tempo, ele vai dilatar, ele vai causar uma insuficiência cardíaca decorrente dessa arritmia. Eu tenho cerca de quatro pacientes por ano que eu faço ablação aqui em média, vindo para mim com esse quadro. Não é incomum e às vezes esse quadro passa desapercebido por outros cardiologistas. O paciente já chega numa fase que o coração já dilatou e aí às vezes ele acredita que isso é por conta que o coração já estava dilatado e fez arritmia. Quando na verdade é o contrário, a arritmia cardíaca dilatou o coração e ainda conseguimos salvar a força desse coração. Então, arritmias cardíacas do tipo fibrilação atrial, elas devem ser diagnosticadas de forma que seja individualizada. Por que está causando essa arritmia? Por que essa arritmia veio nesse coração que não tem nenhum problema de saúde? Será que algumas condições muito raras, por exemplo, como pacientes que tem um Wolf-Parkinson-White, aquela síndrome de Wolf-Parkinson-White, ou às vezes ele nem sabe disso e faz fibrilação atrial. E a única manifestação desse paciente que tem um Wolf oculto é ter uma fibrilação atrial paroxística. A chamada fibrilação atrial paroxística, ela vem de forma repentina, rápida e às vezes ela passa dentro de 24, 48 horas, mas pode ficar até por 7 dias. Esses termos, eles são explicados para pessoas que tenham crises de arritmias cardíacas em tempos determinados. Entretanto, existem pessoas que já têm a fibrilação atrial crônica ou permanente, onde o médico não vai intervir em reverter o ritmo para o ritmo normal do coração, o ritmo sinusal. Dessa forma, esses pacientes fazem o tratamento para controle da frequência cardíaca e principalmente a anticoagulação. Nós sabemos que a fibrilação atrial, por deixar os átrios em um estágio que ele não contrai, ele forma e favorece principalmente o surgimento à origem de trombos no átrio. E esses trombos nos átrios, eles podem se desprender dos átrios e ir para a circulação carotídea, para a circulação craniana para o nosso cérebro, fazendo embolizações. É importante que você entenda que um dos riscos da fibrilação atrial, mesmo você que tem a forma paroxística e não tem nenhum problema do coração, ou você que tem a forma crônica, um dos problemas é a embolização, o derrame ou o AVC cardioembólico que essa arritmia pode causar. Por isso, você que tem a fibrilação atrial crônica, de qualquer forma você vai ter que anticoagular. Agora, existem casos que a pessoa tem a fibrilação atrial, já está tomando medicação para controlar, para tratar essa arritmia, como medicamentos do tipo propafenona, amildarona, celosoque, propanolol, metoprolol, esses tipos de medicamentos, como eu já falei aqui para vocês, e mesmo assim está tendo crises de arritmias cardíacas que não passam com esse medicamento. É importante que quanto mais jovem você é e está tendo essas crises de arritmia, e essas crises começaram mais cedo, você tem que pensar em procurar um médico eletrofisiologista para avaliar a possibilidade da ablação. Nós temos várias formas de ablação, como gelo, a crioblação, ou ablação por radiofrequência, que é a ablação que vai fazer a cauterização em pontos e regiões da fibrilação atrial, onde serão eliminadas essa arritmia. A tendência é melhorar e impedir com que essa arritmia retorne, principalmente em pacientes que têm o coração tamanho normal, jovens, e que não desejam nem tomar medicação. Agora, vai ficar um ponto entre esses dois extremos. Aquele paciente que tem a fibrilação atrial paroxística, aquele paciente que tem a fibrilação atrial crônica. Para pacientes que realmente têm o coração mais dilatado, os atros dilatados, ou então está fazendo uso de medicamento antiarritmo há muito tempo, e mesmo assim não controla, só que já deixou por muito tempo essa arritmia ficar no coração, esses casos têm que ser avaliados com o eletrofisiologista sobre a continuidade da fibrilação ou se irá realizar a interrupção desse ritmo de fibrilação atrial para manter o ritmo normal do coração, o ritmo sinusal. Por isso, nesses casos que são duvidosos ou têm menos eficácia a ablação, tem que avaliar também a possibilidade de realizar ablações que são extraveia pulmonar, ou seja, em locais que vão fazer o isolamento das veias e também fazer outros pontos de aplicação no coração para que haja uma melhor performance, melhores resultados do procedimento de ablação. Pacientes que já têm arritmias por mais tempo, a fibrilação atrial já está por mais tempo, é importante avaliar isso. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a vídeos diários que eu posto aqui para vocês. Agora, se você quer conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas e marca-passo, seja membro VIP Arritmia e tenha acesso a todo esse conteúdo e aos benefícios que eu coloco aqui para vocês. A ablação de fibrilação atrial não é curativa, não podemos falar nisso. Entretanto, existem pacientes que se curam e não têm mais arritmias cardíacas. Mas temos que saber que por ser uma arritmia complexa, de vários mecanismos e vários pontos de arritmia no coração, nós temos que falar para cada paciente as suas chances de reversão, até mesmo as suas chances de ficar sem arritmia, livre de arritmia cardíaca. Nós temos resultados muito bons em pacientes que são mais jovens ou pacientes que não têm nenhum problema secundário da fibrilação atrial. Por exemplo, pacientes que vão ter apneia do sono, obesidade, não controlam isso, evoluem pior depois da ablação. Então, esses mecanismos, mesmo que os pacientes sejam jovens e vão ser submetidos à ablação de fibrilação atrial, evitar álcool, bebidas alcoólicas, ingestão de bebidas alcoólicas em altas quantidades, em período curto de tempo e também pacientes que fazem tratamento de apneia do sono, que mantenham esse tratamento regular e o controle do peso é muito importante, são medidas muito importantes no pós-ablação de fibrilação atrial para que controle e que essa arritmia não venha mais. Outra coisa importante é avaliar com o seu médico a possibilidade se você já toma medicamento, se você já toma um anticoagulante, se você vai continuar tomando, a depender do seu caso. Cada paciente é diferente um do outro e as condutas não são as mesmas para todo mundo. Às vezes, existem pacientes que são diabéticos e o risco é maior de embolização, de fazer AVC e às vezes o diabetes também não está controlado, então não seria a melhor hora de suspender o anticoagulante mesmo depois da ablação. Tudo isso deve ser questionado e falado com o seu médico eletrofisiologista. Logo, outra coisa muito importante é que você converse com o seu médico sobre as chances de reversão, as chances de melhora que você vai ter com o procedimento de fibrilação atrial. A fibrilação atrial previne que o paciente possa evoluir para insuficiência cardíaca ou então até melhora a insuficiência cardíaca causada por essa arritmia. Então, temos vários benefícios que temos que colocar numa balança ao conversar com o paciente. Qual é o melhor resultado? Se haverá maiores benefícios do que os riscos de ser submetido a um procedimento como esse. Eu espero que nesse vídeo eu tenha explicado tudo para você e se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar e perguntar aqui abaixo no vídeo. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora, você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. R$4,99. Sinesse